A câmera tá gravando? Parece que está gravando. Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Ursinha que estuda português. Parabéns! Feliz ano novo! Porque agora mesmo, é 1º de janeiro de 2023, esse dia maravilhoso, dia de preguiça, dia de deitar de pijama, comer qualquer coisa que achou na geladeira, assistir filmes, vídeos, coisas na TV e ficar preguiçoso. E olha só, graças a Deus, maquiagem já tinha desde ontem, mudei pijama para vestido e decidi, gente, eu quero entrar em contato com os meus amores queridos, bora gravar, porque em 2022 nenhuma música já está lançada. E eu sei que vocês querem perguntar, Olga, cadê os cortes? Não vai ter cortes esse vídeo, não vai ter edição. Porque a vida aqui vai ser verdadeira, tudo vai ser verdadeiro. Se eu vou falar algo errado, vocês já vão saber. Esse vídeo é o vídeo mais único do meu canal, seja bastante bem-vinda e único corte. Porque nesse vídeo vai ter esse corte. Sim, eu cortei cabelos, cabelos. Ano novo, cabelo novo, vídeo novo no 1º de janeiro. Quanta coisa, amei. Sua clima brasileira, durante o ano novo, é uma doideira. Tanto calor, tanto essa vibe de verão, que eu pensei, hum... Na Rússia, talvez eu precisaria esses todos cabelos, pra me esquentar durante o inverno. Mas aqui, pra quê? Fresco, tudo fresco, tudo quente, tudo vibrativo, se essa palavra existe. E agora mesmo, já bora deixar o like, claro, pra esse vídeo, escrever nos comentários, ou porque você cortou o cabelo, ou pelo contrário, se você gostou, qualquer coisa. E bora assistir já vídeo, porque esse dia tem que ter mais um vídeo legal. Um, dois, três. Bora gravar todo esse processo. Vou adicionar aqui, pra vocês. Tá pronto? Eu tô pronta. Eu tô pronta. Prepare até a guinha, porque ontem tinha... Reveillon... Reve... Reveillon... Reveillon... Vocês no Brasil tenham essa palavra, que nunca ouvi anches na minha vida, não sabia ninguém, que nem existe. No é algo novo. Reveillon... Reveillon... Um, dois, três. Bora assistir. Tá, tá. Apari na paraz. Tempo. É água. Juro, não se preocupe. Reveillon... Aí, gente... Cobra... Vai fumar, né? Não vai? Eu não é. Esses inutilismos... Caras que sabem o que fazem. Cada ano... Algo diferente. E nesse ano, o vídeo vai ficar mais do que 20 minutos. Olha, nível da produção... Acontece inventação de álcool. Que horas você acordou hoje, no 1º de janeiro? Pode dormir mais. Uma saneca é sempre bom. Ele inventou algo. Não sei o que. A gente não sabe o que, mas algo muito importante. Isso a gente entende pela música que toca. E a gente volta... Na 2022. Mentalmente. DELOS PENSAMENTOS. Ah, Lucas envelheceu. Olha, hein? Em 2022 não deixou ninguém com... Saúde... Anterior. Anticipado. Não sei. Saúde antecipada. Nossa, que clima está esquentando. Quantas músicas eu vou conseguir adivinhar nesse ano? Bom, o fim de ano chegou. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Mas como seria o ano de 2022? Em uma música? Ah! Esse vídeo deveria começar, começar, né? Não sei. Nossa Senhora! Ela tocou em todas as caixas de músicas de todas as cidades. Não sei. Você pode ter que saber sejam o que aconteceu. I não sei. Não sei. Não sei. Te amo. Não sei. Não sei. E você consegue. E você consegue. As it was, as it was No, it's not the same Isso aí é até um pouco triste, não é? Tipo, você velho que está relembrando 2022 Tudo fica melhor com Rock'n'Roll Eu sinto como a minha adolescência rockeira está acordando em mim E essa música entrou, na verdade, no último vagão, né? Ela foi na moda, ela era na moda tipo em dezembro, novembro, novembro entrou Não sei, ela canta muito Não sei mais carbo, né? Mas é isso, não sei Mas é feito menos não tem nada Especialmente nesse meio Especialmente, mas com essa música Esse eu ouvi, mas não lembro muito Não lembro o nome Mas foi Nossa, gente Se vocês não perceberam Pausa, pausa Para dizer uma coisa Vocês não perceberam Talvez que antes O Lucas estava fazendo os vídeos Com um acento muito forte Para a qualidade de música Canção e instrumentos E depois entrou Que agora aumentaram o nível Depois, no próximo Em 2021, 2020 Já tinha muito acento No roteiro do vídeo Para unir todas as músicas Depois, no filmagem Aumentou muito a qualidade De filmagem E qualidade da imagem E filmagem Tudo juntos Mas nesse ano Cada música Está Ela é feita No estilo diferente O filmagem de cada música Na estilo diferente Muda Muda A conexão Dos cores Muda Estilo de gravação E muda De Não tudo Sombras E tudo isso Aqui muito azul Antes era muito marrom 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 Vocês entenderam Percebem Percebem isso É muito trabalho Trabalhar com Fala nos comentários Qual é Fala nos comentários Mudou Agora tem diferente cor E diferentes luzes E diferente Falco Falta palavra Fala nos comentários Estilo de gravação Com tela Aqui é a área do rock, da música, dos instrumentos, da energia. They are the ones the two fingers. Olha, dos virmios, eu não falei para o conteúdo de venda. O que está rolando? O que está rolando? Nossa, que bom. Ele já está gravando a música para o Spotify? Não? Por quê? Agora vocês perceberam como mudou o estilo de filmagem. Não, 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 não. Alô, isso é uma banda de sleep-notes? Vaza! Ah, exagerou. Nossa, é um filme inteiro. É agora. Ah, exagerou. Ah, exagerou. Ah, exagerou. Ah, exagerou. Sim. Sim, sim, sim. Agora a gente tem bonecos. Esse é o primeiro de janeiro. Você é ou super preguiçoso, ou está de pijama comendo qualquer ração, ou está de dança, porque é feriado. Roupa de frio? No estilo peruano? Esse vídeo é o nosso canal. Quem trabalhou com design nesse vídeo, eu... Dali, dali, dali... Tismo! Socorro! Socorro! Animação! Pokémon! Música Música Esse vídeo não podia existir! Tudo fica melhor com rock. No rock. Quase como forro. E agora estamos no clima de igreja. Música Eu estava muito curiosa qual música brasileira vai ter nesse ano. Mamma mia! Música As fantasias, né? Nota beijo. Nota beijo. Nota beijo. Música Mudou. Música 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 Eu não gosto dessa música! Vocês não pensam que eu falo sobre tudo que eu gosto? Não! Tem música que eu não gosto, é claro! E esse tubarão? Eu estava tentando entender as letras. Eu tentava o melhor, mas não! Tem algum problema com falcau, com tubarão? Eu estava pensando o quê? Tipo... Ah! Tubarão, perigo, lá, lá, lá... Mas não, depois alguma coisa... Não tenta entender as letras dessa música! Problemas mentais garantidas! De graça! Música Que fraqueza! Música 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 É verdade! Caramba! Eu sempre pensei que foi 21! E é a Anitta Espanhol Nesses casos eu me perso Português, por favor! Olha só Esse não é isso, como chama? Como falar? Estilo visual do vídeo Eu já nem falo Vocês já vejam tudo, né? Quem filmou tudo isso Tem mãos de ouro Eu já vejo, eu já vejo Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Eu já vejo Eu já vejo Eu já vejo Onda Receba Eu já vejo de novo Eu já vejo 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 O que é isso? 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 Acordou! Ai não! E tudo foi só um sonho, né? Mas os sonhos também são me assim. Me em português, me em russo, me em inglês e muito estranhos. Não! Daniel Mar... Carol Fossoi... Music Genius! Gente, agora mesmo a pergunta que eu não quero calar. Quando a música, eles vão começar a gravar a música já pra Spotify, pra nós ouvir, pra nós amar, eu vou deixar o like agora mesmo. Porque quanto trabalho deu tudo isso para as pessoas, eu nem imagino. Talvez alguns meses, meio ano, muito... Eu amei. Isso foi maravilhoso, isso foi maravilhoso. E eu quero que vai ter mais. Não vai ter mais. Isso tudo acabou. Só até o ponto final. Só créditos, débitos, pausa. Agora mesmo, galera, eu quero mandar pra vocês grandes beijos. Eu quero que esse ano novo vai ser de verdade novo para vocês. Que vocês vão conseguir super novas coisas que vocês queriam conseguir, mas eles não chegaram ainda. Nesse ano, 2023, esse é o ano. Ele vai acontecer. Ele vai ser do jeito como você queria, como você estava planejando. E se alguma coisa vai dar errado, vai sair fora dos planos, isso significa só que isso faz parte da vida. E a gente não vai ficar triste, a gente não vai pensar nada negativo sobre isso. A gente, você e eu, e você tem... Especialmente você. Você fez seu melhor. E significa que é isso. Esse é o melhor ano. Parabéns. Mandou bem. Vamos mais uma vez. Fala nos comentários quais planos você tem para 2023. Algumas metas. Vocês chamam isso meta no Brasil, se eu vi no Instagram certo. Me sigam no Instagram, me sigam no TikTok. Deixa um like para esse vídeo. Me fala nos comentários. Feliz... E feliz ano novo também. Beijo você. No coração. Pão. Obligação. A vocês. Abraço vocês, gente. Feliz ano novo. Tchau.